Top 10 pratos mais pedidos do iFood Pizza Pizza está em 9º lugar Nossa, 9º lugar Tô com medo, tô com medo Hambúrguer Hambúrguer em 1º lugar Hambúrguer em 1º lugar Bebida Bebida não está Tem um problema, mas eu tenho que se tratar Eu peço muito, mas Esses pratos que a gente comida é pela mistura Ah, mas estão tipo Bife com fritas A categoria pratos com carne em 2º lugar É, com frango Peixe com frango É, com frango Bratos com frango, 4º lugar Bebida, uma massa Macarrão Massa só junto com a pizza Marmita Marmita, 7º lugar Hot dog Vou considerar como lanches, 3º lugar Ah, lanches Cara, remédios? Não, pra mim O cara bebida, remédios? Tá, tá Sobremesas Sobremesas, 5º lugar Beleza Açaí, provavelmente, seria Ah, lógico Vamos pedir uma depois Nossa Açaí, 8º lugar Tá Pratos com peixe Pratos com peixe, 10º lugar Olha Pratos com peixe Japonesa Ai Pessoal Lógico Pessoal Açaí, gente Até Pessoal Açaí Açaí Obrigado.